Gente, vamos falar dessa história que chamou a atenção, na verdade, o ano passado, né? Mas a gente vem aqui comentar, né? Essa notícia aqui do Miguel Falabella em relação a Cássia Kis, né? Atriz conhecida, o Miguel Falabella também é ator, diretor conhecido. E é interessante essa entrevista, não pelo que foi dito, mas talvez por uma situação maior, né? Por quê? O ano passado o Miguel, ele deu uma entrevista, estava falando sobre várias coisas, aí perguntaram para ele se ele já deixou de trabalhar com alguém, em alguma novela, em algumas obras ali, por causa de algum artista específico. Ele falou que não, ele explicou que quando ele vai trabalhar em uma novela, o núcleo já está pronto, você pode gostar ou não da pessoa, mas é normal. E aí, em determinado momento, ele falou da Cássia Kis, né? Por quê? Porque a Cássia Kis, ela tem um posicionamento político, porque ela participou de manifestações, de atos ali que muitas pessoas consideram atos não democráticos, mas enfim. E aí, o que que acontece? Ele falou sobre a Cássia Kis especificamente, porque segundo ele, ele conhece a Cássia Kis há muito tempo, há muito tempo. Já trabalharam juntos, já fizeram até teatro juntos. E ele falou dessa situação específica, né? Quando eles fizeram uma peça de teatro, ele falou que, naquela época, ele já percebia na opinião dele, né? Deixar bem claro que é a opinião dele. Então, a experiência dele com a Cássia Kis, que ele está falando, outras pessoas também, do meio artístico, também criticaram, mas também outras pessoas defenderam. E ele falou que, na época que ele fez essa peça com a Cássia Kis, ela se mostrou uma pessoa muito complicada, muito difícil. Muitas vezes, com atitudes desagradáveis, né? Em um determinado momento, ele chegou pra dar um toque nela, pra ela parar de ser desagradável com as pessoas, pra tratar melhor as pessoas, de tratar as pessoas com respeito. Mas ele falou que não pôde ficar muito tempo ali falando sobre isso, porque era uma peça grande, tinha outras pessoas pra ele cuidar, pra ele prestar atenção. Mas ele falou que, desde aquela época lá, aí não dá pra saber se essa época é de 20, 30 anos atrás, ela já demonstrava, na opinião dele, um comportamento desagradável, ser uma pessoa deselegante, uma pessoa com comportamento agressivo, né? Ele usou até algumas palavras um pouco fortes. Mas e aí? Beleza. E aí, em determinado momento, ele entrou no lado político, por causa do posicionamento político. E esse fato que eu chamo a atenção, porque, assim, parece que hoje em dia, né, a característica, a personalidade da pessoa é definida pelo partido ou político que ela apoia, né? Dá a impressão que a pessoa não tem mais a sua identidade própria, né? Que a identidade dela tá associada, ou entrelaçada a um partido político. Na verdade, é o contrário. O posicionamento político dela, o partido que ela resolve apoiar, o político que ela resolve apoiar, é uma extensão, né? O partido político, o político que ela apoia, não definiram ela. Ela já tinha uma definição. Ela já tinha as escolhas dela. O partido político só é uma extensão disso. Mas parece que a gente vive assim, olha, você segue o político A, o político B, então isso define a pessoa, a característica da pessoa, a identidade da pessoa, né? Como se toda a existência da pessoa só começou a existir quando ela começou a ter um posicionamento político, a apoiar o político A ou B, né? Então, fala assim, ah, você tem esse comportamento é porque você segue esse político ou esse partido. Não. Se você critica o comportamento daquela pessoa, se você não gosta do jeito daquela pessoa, é pelo que a pessoa é. Ela sempre foi assim, ou ela sempre teve esses comportamentos. não é o partido político ou político que ela apoia que determinou quem ela é, né? Mas parece que as pessoas agora, a existência dela e a personalidade dela existem por causa do partido, né? Então, assim, ele falou muito sobre essa dificuldade de conviver com a Kassia Kis, falou que ela é uma pessoa muito difícil e entrou esse lado político também, né? E o questionamento é, a Kassia Kis, ela é o que ela é, na opinião das pessoas, positivamente ou negativamente, por ela mesmo, não por causa do partido, né?